Nesta terça-feira, o secretário de Educação, Adilson Condesso, anunciou o retorno das aulas presenciais, tanto na rede municipal, quanto na rede estadual. Na última sexta-feira, o prefeito Jesus Cediz já havia anunciado o retorno das aulas presenciais na rede privada de educação. Nós ouvimos o secretário Adilson Condesso, que traz os detalhes sobre este retorno a partir da próxima segunda-feira. Na verdade, nós sabemos que essa situação de pandemia, muita gente achava que ia durar três meses, já está chegando, completou um ano agora em março, estamos no décimo terceiro mês. Nós temos desenvolvido todos os esforços da educação para atuar com atividades à distância, porém, nós tivemos a última estatística de pesquisa, definiu que 23% dos nossos crianças não estão tendo o alcance necessário com atividades online ou ainda com a disponibilização de material impresso que os pais podem retirar. Então, esse número é um número que nos assustou muito. O Plano São Paulo determinou o retorno das aulas presenciais a partir do dia 12. Nós fizemos um escalonamento, autorizamos o prefeito, na verdade, Jesus Cediz, autorizou as escolas particulares na segunda-feira dessa semana e agora liberou aquilo que já estava definido pelo governo do estado para o retorno da rede estadual, que tem 20 escolas aqui no município e atende do sexto ano até a terceira série do ensino médio, são 20 unidades na cidade. E Bragança Paulista retoma 26, porque nessa semana, a partir de 19, nós vamos antecipar um recesso escolar que o governo do estado já antecipou na semana do feriado prolongado, que nós, como nós aderimos ao feriado prolongado, nós não antecipamos o recesso. Então, agora conseguimos acomodar o calendário escolar, porque tanto a merenda, alimentação escolar, quanto o transporte é feito a partir de convênio. Então, as datas têm que, os calendários têm que coexistir. Então, nós faremos esse ajuste e retomamos a partir do dia 26. Com as condições sanitárias previstas no Plano São Paulo, igualzinho estavam dia 8 de fevereiro, quando teve o primeiro retorno e que, infelizmente, por conta dessa cepa que surgiu, aumentou muitos casos. Começamos a ter muitos casos na cidade como um todo, porque não entendo que profissional da educação seja diferente do da saúde ou da segurança, ou cidadão, ou funcionário que trabalha no caixa do supermercado. O risco é grande para todo mundo. Nós temos que nos cuidar, cada um fazer o seu trabalho individual de autocuidado e, a partir daí, nós darmos as condições mínimas necessárias e todas essas condições já tinham sido oferecidas lá em fevereiro. O que nós vamos fazer é retomar aquilo que já está nas escolas, tem todos os equipamentos necessários, face shield, máscara, contando com a colaboração dos profissionais de educação, aqueles que têm comorbidade já estão afastados para trabalho remoto e aqueles que poderão atuar presencial atenderão os seus alunos. O secretário de Educação de Bragança Paulista também comentou sobre a capacidade de alunos permitidos nesta primeira etapa do retorno das aulas presenciais na fase vermelha do Plano de Retomada Econômica do Enfrentamento da Covid-19 no Estado de São Paulo e, além dos aspectos educacionais, a contribuição social para os alunos da rede pública de ensino. Há um limite de 35% da capacidade física da escola. Nós temos que tentar retomar, é uma questão social, inclusive, nós vivemos numa fase da pandemia onde a empregabilidade caiu muito no país inteiro, nós avaliamos pelas questões de distribuição de alimentação e a gente vê na mídia, nós estamos com o emprego caindo, assim, muito, aumentando o desemprego e muita necessidade de alimentar. E a escola também faz esse trabalho social, principalmente aqui em Bragança, que levamos muito a sério essa questão, com uniforme, kit escolar, kit de alimentos. Então, nós entendemos que abrir a escola também para que as crianças mais carentes possam se alimentar além de voltar a estudar, isso é muito importante. Peço a paciência, a compreensão da sociedade e, principalmente, dos profissionais de educação, para que nós possamos nos doar um pouco também agora, com o devido cuidado. Nada vai ser feito de forma abrupta, atabalhoada. Nós vamos paulatinamente retomando essas atividades e com muita fé em Deus de que as coisas vão melhorando com a vacinação, não só de professores, mas de todos os cidadãos e eu também, que espero ansiosamente pela minha vez para podermos vacinar. E vamos tocando a vida com muito cuidado. E, efetivamente, se nós tivermos algum problema no decorrer desse caminhar do processo, nós podemos dar um passo atrás a qualquer momento. O Dr. Jesus acompanha dia a dia toda essa situação e vai nos orientando de como proceder da maneira mais adequada.